Hoje queria ler em Mateus no capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 24 a 29, Mateus 7, 24 a 29 e diz assim Quem ouve estes meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve estes meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Veio a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. O título da minha mensagem hoje é Só o que é testado pode ser aprovado. Só o que é testado pode ser aprovado. E esta é uma passagem conclusiva do famoso sermão da montanha ou sermão do monte. E no fundo Jesus mostra que aquilo que dá consistência à vida, com este exemplo de uma casa construída sob a rocha ou uma casa construída sob a areia, aquilo que dá consistência à vida é praticar a palavra de Deus. Aquilo que ouve e pratica, que faz aquilo que Deus manda, pôr em prática aquilo que se aprende de Deus. Diz que é como uma casa segura e forte. E como é que se sabe que uma casa é verdadeiramente segura e forte? Como? Quando ela é testada. Sabe, uma casa sobre a rocha e uma casa sobre a areia podem, à vista, ser exatamente iguais. E parecem exatamente iguais. Mas quando vem, a Bíblia diz, quando vem o vento e vem as chuvas e as enchentes, ela é testada. E é o teste que mostra se alguma coisa é de confiança ou não é de confiança. Se é seguro ou não é seguro. Então, só aquilo que é testado pode ser aprovado. É por isso que se faz testes na escola. Para que se possa aprovar ou reprovar os conhecimentos da pessoa. Porque eles têm que ser testados. Não basta ir às aulas e dizer, eu fui às aulas. É perante um teste que é provado se o conhecimento que se tem é realmente verdadeiro. Se realmente aprendeu alguma coisa. E na vida, isto é um princípio do reino de Deus. Só aquilo que é testado pode ser aprovado. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, versículo 2, 3 e 12. Diz, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo o tipo de provações. Pois vocês sabem, quando a vossa fé vence essas provações, ela produz perseverança. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Porque depois de sair aprovado, depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prémio a vida que Deus promete àqueles que o amam. E este é um princípio. Há um prémio para quem é aprovado. E a aprovação vem do teste. Só aquilo que é testado pode ser aprovado. Nós não podemos aprovar nada que não seja atestado. Ou seja, por exemplo, alguma coisa que um fabricante faz. Pode ser um carro. Outra coisa, um instrumento de música. Eles são testados, por exemplo, os automóveis são testados em condições até bem adversas, mais do que aquilo que realmente um automóvel na vida normal passa. Porquê? Porque passando por esses testes e manter a sua fiabilidade, o fabricante dá uma coisa que se chama garantia. Uma garantia de que aquilo funciona. Certo? Então, aquilo que é testado é aquilo que é aprovado. E na vida é a mesma coisa. Testes são, ou dão-nos, um certificado de confiança e de garantia. E eu queria partilhar com vocês rapidamente três coisas que os testes fazem por nós. Os testes da vida. Porque nós passamos por testes. Ninguém gosta de passar por testes. E os alunos passaram por testes agora recentemente. E é sempre uma nervoseira. É sempre... Ninguém gosta de passar por testes. Se a escola não tivesse testes para a nossa barriga era muito melhor, mas não para o nosso futuro. Era melhor porque a gente se sentia... Ah, eu não vou ter testes. Mas não nos preparava. Então o teste, apesar de não ser uma coisa muito agradável, porque a gente fica sempre nervoso, etc. É aquilo que se certifica e que dá garantia para o nosso futuro. E na vida é assim. É igual na vida. Três coisas que os testes fazem por nós. Testes simplificam. Testes simplificam. Uma das características dos ensinos de Jesus é que Jesus simplificava as coisas. Simplificar não quer dizer facilitar. Há uma diferença entre simplificar e facilitar. Jesus não facilitava. Jesus simplificava. A Bíblia, por exemplo, diz que Jesus resumia em Mateus 7, 12. Diz, façam aos outros o que querem que vos façam. Afim ao cabo é isto que ensinam a lei os profetas. Sabem? Os religiosos da altura, eles complicavam as coisas. Aliás, da altura e agora. É sempre o papel dos religiosos. É complicar. Então eles complicavam as coisas. Os fariseus e os saduceus complicavam. Colocavam as coisas muito complicadas para as pessoas. Preceitos muito complicados. Uma série de preceitos que era preciso. E Jesus basicamente dizem. O que a lei e os profetas dizem é façam aos outros aquilo que vocês gostavam. Fizessem a vocês. É uma coisa que não é fácil, mas é simples de entender. Ou seja, ele simplificou as coisas para que as pessoas pudessem entender. E deixem-me dizer uma coisa. Simples não quer dizer simplista, nem fácil, mas compreensível. Os fariseus exigiam tanto. Eram tão complexos com os seus sistemas e as regras religiosas. Jesus veio simplificar, não facilitar, mas simplificar, para que toda a gente entenda. Religiosos tentam complicar aquilo que Deus simplifica. As coisas muito complexas levam-nos a não sermos responsáveis, porque nós tendemos a não ser responsáveis por aquilo que não entendemos. Mas as coisas simples chamam-nos à responsabilidade, porque nós tendemos a assumir responsabilidade daquilo que nós entendemos. E no fundo, era isso que Jesus fazia, com as parábolas, explicando às pessoas, com ideias simples, com conceitos simples, coisas que até eram difíceis. Amar os outros como a nós mesmos. Fazer aos outros aquilo que queremos que façam a nós. É simples de entender, mas não é assim tão fácil de fazer. Ou seja, ele não simplificou, apenas colocou em termos simples para todas as pessoas entenderem. Jesus falava por parábolas para que as pessoas que não tinham grande conhecimento da lei, da complexidade da lei divina, entendessem. E ao contrário, os especialistas ficassem confusos. Ele simplificava para que qualquer pessoa pudesse entender aquilo que no fundo Deus queria fazer e pretendia fazer. Então, deixem-me dizer uma coisa. Eu amo e eu oro para que a nossa igreja seja sempre uma igreja de coisas simples, mas profundas, mas simples, que todas as pessoas possam entender. Se, para entender a vontade de Deus, o coração de Deus, é preciso uma grande complexidade, isso quer dizer que a maior parte das pessoas não vai entender aquilo que Deus quer para a vida delas. Porque os expertos, seja em que matéria for, são sempre uma minoria. Sempre. A não ser o futebol. Toda a gente percebe. Mas, de resto, são sempre uma minoria. As coisas têm que ser colocadas de uma maneira simples para que todas as pessoas possam entender. Então, eu oro para que a nossa igreja seja sempre uma igreja de coisas simples, de gente simples, de princípios que, apesar de não serem fáceis, eles podem ser explicados de uma maneira simples para que as pessoas possam entender e possam assumir uma responsabilidade e um compromisso com aquilo que é simples. E os testes têm a capacidade de reduzir à essência as coisas. Há gente que tem muita teoria e sabe muita coisa e até muita teologia até que têm um teste. Até que passam por uma provação na vida. Até que passam por alguma coisa que eles não entendem. Que tudo aquilo que aprenderam parece que não faz sentido nenhum ali. Às vezes tendemos a pegar-nos a pormenores e a coisinhas e a preceitos e a regrasinhas e a coisinhas e pensamos que isso é o Evangelho. Até que vem um teste à nossa vida. E isso não vale nada. Apenas aquilo que é essencial fica. Há testes na vida. Eu tenho passado por alguns testes na minha vida que têm-me ensinado as coisas mais simples. E quais são? Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. É uma coisa que eu aprendo nos testes. Há coisas que eu não entendo. E porquê é que Deus faz? E porquê é que não faz? E porquê é que acontece? E porquê é que não acontece? Mas com os testes eu entendo uma coisa. Deus é bom. Sempre bom. Em todo o tempo. Deus é bom. Então os testes simplificam. Os testes ensinam-me também. Eu posso não saber tudo sobre teologia. E às vezes até aquilo que eu penso que sei não tem valor nenhum quando eu passo por uma aflição. Mas eu sei que além de Deus ser bom eu sei que Ele está comigo todos os dias e Ele nunca me deixa e Ele nunca me desampara. Os testes deixam isso bem claro. E os testes também deixam bem claro que a sua graça é suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada. Eu não estou dependente de mais nada a não ser da graça de Deus. E que a única coisa que eu preciso fazer é continuar a crer. É tão simples. Às vezes é preciso vir um teste à nossa vida para abanar tudo para que aquilo que é acessório aquilo que é apenas teórico caia e o que é que fica? Fica a essência. Fica a essência. E a essência é Deus é bom em todo o tempo. Nos tempos para nós bons e nos tempos para nós maus nos dias e nas noites no inverno e no verão Deus é bom em todo o tempo. Nunca vamos duvidar da bondade de Deus. E os testes mostram que mesmo quando estamos em aflição nós podemos experimentar a bondade de Deus. Deus é bom em todo o tempo. Segunda coisa, Ele nunca me deixa nem me desampara. Todas as pessoas até podem nos abandonar, vir à costas ou simplesmente não terem capacidade de fazer nada por nós. mas nos testes nós sabemos que Deus é bom e que Ele nunca nos deixa nem nos desampara. Nós não estamos sozinhos. E que a Sua graça nos basta e que a única coisa que nós temos que fazer é crer. Sabem? Testes simplificam. A única coisa que tens que fazer para ter um relacionamento com Deus é clamar pelo nome de Jesus. Crer no teu coração. Que Deus o levantou dos mortos e que tem uma vida nova para ti. Há pessoas que dizem assim mas vocês na Ilusong vocês fazem um apelo à salvação como se a salvação fosse uma coisa simples. E é uma coisa simples. É uma coisa complexa no sentido custou um alto preço. Há aspectos que nós não entendemos mas o aceder à salvação é simples. Crer no teu coração e confessa com a tua boca e serás salvo. É o que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10 versículo 9. Entendem? Porquê complicar e adornar com coisas que não são essenciais e que todas essas coisas caem quando os testes vêm? Todas. Todas essas coisas caem quando os testes vêm. Sabem? Eu aqui há tempos estava a falar com uma pessoa não é da nossa igreja mas estava a falar com uma pessoa e ela estava-me a contar que tinha tirado aqui há uns tempos um curso sobre oração e é o ótimo antes de tirar um curso sobre oração do que um curso sobre não oração. E ele estava a dizer que aprendeu que havia na Bíblia oito tipos de oração e como aplicar cada um em diversas circunstâncias e quando está assim aplica este e quando está assado aplica aquele outro e que não se deve orar assim quando é a situação assado etc, etc, etc e eu disse olha isso é tudo fantástico até vir um teste quando tu estás em aflição tu queres lá saber do tipo de oração tu abres a tua boca e clamas a Deus porque os testes reduzem à simplicidade as coisas clama pelo nome de Jesus eu não estou a invalidar que a Bíblia não ensina etc, etc mas vocês estão a entender o que eu estou a dizer quando vem o aperto e o teste só aquilo que é essencial é que fica então tu podes orar de uma maneira de joelhos em pé fazer o pino uma oração de intercessão uma oração de ação o que tu quiseres mas ora clama a Deus e Ele ouve e Ele responde vocês estão a entender os testes tendem a nós ficarmos mais simples a não ligarmos tantas vezes a tanta coisa e pensar olha eu já passei por testes eu sei que isso ok, isso é tudo muito bonito isso é é bom para o conhecimento mas quando se passa o teste o que é importante é saber que Deus ouve as minhas orações e as minhas súplicas e o meu clamor vocês estão a entender os testes tornam-nos mais simples pessoas que passam por testes ficam com uma fé refinada e a fé refinada não é uma fé complexa é uma fé simples ao que é essencial amém ao que é essencial muitos dos preceitos religiosos caem por terra quando vêm os testes porque depois dos testes só o que é genuíno e simples fica de pé segundo aspecto testes dão autoridade testes dão autoridade em Mateus no capítulo 7 na passagem que nós lemos no versículo 29 diz ele não era como os mestres da lei pelo contrário ensinava com a autoridade dele mesmo autoridade dele mesmo os mestres da lei falavam com presunção de cima para baixo eu sou bom vocês não são bons não prestam ele não apenas tinha conhecimento das coisas Jesus ele era o criador de todas as coisas a Bíblia diz que ele estava no princípio com Deus e sem ele nada do que foi feito se fez ele era o criador de todas as coisas como ele era o criador de todas as coisas e todas as coisas foram testadas pelo tempo e pela adversidade o que ele falava tinha autoridade foram testadas ele falava com a autoridade dele mesmo a melhor pessoa para falar de um produto é quem o fabricou ele sabia do que é que estava a falar os fabricantes dão garantia desde que em caso de mal funcionamento leves o produto ao mesmo fabricante certo? se tu levares ao mesmo fabricante porque o fabricante sabe o que fazer já testou sabe o que fazer deixe-me dizer uma coisa nunca te coloques debaixo de uma autoridade que ainda não foi testada não te coloques debaixo de uma autoridade que ainda não foi testada pelo tempo sabe o tempo é essencial para testar as coisas há pessoas com muitas ideias é ótimo com muitos sonhos e agora no Natal sonhos e as vias é o que não falta e eu gosto mais das vias do que sonhos portanto se alguém Deus tocar no coração que toque pelo lado das vias gente com muitas estratégias planos sistema e que garantem grandes coisas mas que nunca foram testadas ou pessoas com grandes intenções mas a intenção ainda não passou sob o teste do tempo ah eu quero ser um médico ok vamos lá ver durante os anos de estudo porque querer é uma coisa outra coisa é passar pelo teste do tempo e permanecer e ser fiel e continuar e acreditar e mesmo os dias maus vocês entendem? ou seja o teste traz autoridade à pessoa não te deixe-se impressionar pela aparência é por isso a Bíblia diz para nós não nos impressionarmos nem pela aparência nem pela eloquência das coisas mas certificar que aquilo foi testado que aquilo foi testado ou seja às vezes até para não sermos enganados por vigaristas há muita gente que diz isto é uma cena nova tu não precisas de fazer nada para ganhares dinheiro logo aí logo aí está contra um princípio da Bíblia que já foi testado ao longo dos séculos e dos séculos e a prova é que todo o dinheiro que é ganho sem esforço não traz bênção é temporário normalmente não vem de proveniências como deve ser e vai acabar por trazer mais dor do que bênção às pessoas porque há coisas que há mas não foi testado não há não há uma história para trazer autoridade à pessoa que diz assim olha isto aqui é uma coisa que vai revolucionar o mundo vai onde é que está a história disso vocês entendem o que eu estou a dizer é importante nós aprendemos a deixar até em nós que as coisas passem o teste do tempo quando nós temos um impulso olha uma das coisas nunca compres nada por impulso eu sei que na altura agora do Natal não compres vai para casa dorme e a ver se aquele desejo não desaparece no dia a seguir porque às vezes desaparece porque o teste do tempo ajuda a pôr as coisas e a gente pensa melhor etc vocês estão entendendo o que eu estou a dizer então o teste daquilo que é testado traz autoridade sabem eu conheço gente porque é a minha área especialista em teologia em métodos disto e daquilo sistemas de crescimento da igreja sei lá a questão é onde é que estão os resultados onde é que está o fruto onde é que isso foi testado pelo tempo pela prática onde é que vem a autoridade de dizer que isto é assim ou isto não é assim onde é que está essa autoridade de onde vem essa autoridade sabem quando as coisas são testadas pelo tempo nós podemos confiar nelas porque há uma história e sabem a palavra de Deus é eterna ao longo sabem em todas as culturas em todas as épocas em todos os países e continentes com culturas assim e com culturas assado se há alguma coisa que existe em todo o mundo é a igreja de Jesus Cristo ninguém a conseguiu fechar ninguém a conseguiu calar ninguém a conseguiu simplesmente reduzir a zero mesmo com tentativas mesmo com políticas mesmo com leis ela passou em todos os testes em países livres em países de opressão ela está lá e prospera e cresce porquê? porque foi testado e foi aprovado por Deus sabem? onde é que está a autoridade das coisas? nós vivemos hoje num mundo de imagem e que vendemos a imagem mas a imagem não tem teste imagem é imagem não passou pelo teste uma das coisas que eu dou graças a Deus na vida da nossa igreja a gente tem passado pelos nossos testes as nossas fases as nossas seasons as nossas estações umas melhores outras piores umas com umas adversidades outras com outras mas ao longo do tempo Deus tem mostrado a sua fidelidade então é importante na nossa vida pessoal naquilo que nós fazemos deixarmos que a autoridade daquilo que a gente diz venha dos testes que a gente passa e não das teorias ou das ideias ou porque eu sou muito eloquente ou porque eu tive uma revelação ou porque eu sei lá agora sei uma coisa nova mas que o tempo e o teste da vida realmente mostre que aquilo que nós acreditamos é aquilo que nós acreditamos porque nós já tivemos situações que tínhamos tudo para deixar de acreditar mas resolvemos continuar a acreditar foi testado e é aprovado há pessoas cujas suas intenções cujos seus planos as suas ideias e boas não passam o teste do tempo vem uma adversidade vem um problema e logo abandonam ou seja era uma boa ideia era uma boa intenção mas não ficou aprovada porquê? porque não passou no teste deixa-me dizer uma coisa todas as coisas que Deus te dá vão ser testadas Jesus foi testado ele é o filho de Deus e foi testado foi tentado mas foi aprovado foi encontrado aprovado porquê? porque passou o teste então é por isso que a Bíblia diz alegra-te quando vierem os testes porque a tua aprovação está próxima e o que é que a Bíblia diz? que aqueles que são aprovados Deus os recompensa ou seja a recompensa daquilo que Deus te deu ou a colheita daquilo que Deus te deu está logo a seguir ao teu teste está logo lá não está antes ninguém ninguém tem uma nota uma avaliação antes do teste era bom mas ninguém tem e assim ó eu não fiz o teste mas eu vou ter 95% não sabes tenho que passar pelo teste ah mas eu acho que pelo aquilo que eu sei por aquilo que eu estudei eu acho que vou ter ok mas tem que passar o teste e depois do teste vem a avaliação e a gente fica uau que bom uau que mal na vida é a mesma coisa os testes são são degraus da nossa própria promoção então passa com distinção os testes há pessoas que baixam os braços nos testes desistem nos testes viram as costas nos testes abandonam a fé nos testes e aí os testes é exatamente isso para tu perceberes como é que está a tua fé para que aquilo que é simples fique e para que tu tenhas autoridade quando alguém fala de uma coisa que já passou por ela há tanta gente a falar de coisas não é como é que alguém pode falar sobre crescimento da igreja se nunca se nunca fez nada onde é que eu aprendi mas onde é que tu aplicaste onde é que estão os resultados onde é que vem essa autoridade tanta gente não se deixa impressionar com o mundo da imagem ou com a retórica seja seja lá do que for há gente que parece um exemplo de amor e de casal que a gente até se sente eu muitas vezes me sinto tipo desgraçado uau esta pessoa está sempre com coisas e no instagram e amor para cima e amor para baixo e uau e etc até que vem um teste e lá se vai e vai ah o amor acabou aquilo não é nada não tem autoridade nenhuma e se calhar há pessoas e eu estou a olhar aqui para algumas casadas há anos e anos e anos nunca põem nada no instagram uma vida perfeitamente normal mas são um exemplo por causa do teste do tempo o teste do tempo estão lá com certeza tiveram as suas oportunidades e as suas razões para acabar mas decidiram continuar e estou a olhar aqui para alguns Carlos Pinto Leite e a Fernanda casados há 80 anos ou mais estou a olhar para a tia Hilda sei lá gente que de certeza ao longo do tempo teve as suas lutas teve os seus problemas teve as suas fases se calhar tiveram oportunidades e razões para se separarem mas resolveram ficar juntos passaram no teste hoje tem autoridade para falar não é porque oferece flores ou põe coraçõezinhos é porque passou o teste do tempo certo? como criar os filhos há gente que não tem filhos a dar aulas como criar os filhos de onde é que vem essa autoridade? de onde vem? já passaste o teste de ter crianças pequenas e toda a gente quando se tem crianças pequenas ah isto é a pior fase por causa das gripes e das doenças deixa vir a adolescência e a gente depois fala não é Pacheco? a gente diz volta bronquiolites e otites e amigdalites porque isso o remédio cura certo? o teste do tempo da autoridade a gente ouve alguém falar e a gente reconhece esta pessoa já passou por muito já passou não é a imagem sabem a perfeição não traz autoridade mas é perfeição tu conheces sabes o que é que não sabes pode ser só fachada só imagem vocês têm e nós como vivemos no mundo de imagem podemos ser atraídos a coisas que apenas têm imagem não tem não passou nos testes ok? teste simplifica teste traz autoridade sabem como é que um carpinteiro Jesus por exemplo dá instruções a um pescador para ir pescar a Bíblia diz lá em João no capítulo 21 que Pedro e os outros discípulos que eram pescadores saíram de noite para a pesca e foram porque eles eram experimentados eram pescadores experimentados e não apanharam nada chegaram no outro dia de manhã sem nada não é? e mesmo com aquela conversa de pescador quando não se tem nada não se pode dizer que tem alguma coisa podes apanhar um robalo de um quilo e dizer que tem cinco não é? mostras o robalo e dizem isto tem cinco quilos mas quando não se tem nada não se tem nada e Jesus que não era pescador era carpinteiro disse olha mas se tu fores para ali ali vais apanhar muito peixe mas ele era carpinteiro como é que um carpinteiro tem autoridade na pesca? porque a autoridade dele não vinha da profissão dele a autoridade dele vinha de quem ele era ele era o criador de todas as coisas então ele sabia todas as coisas sabem a autoridade de Jesus vem do facto de que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez é por isso que ele cura é por isso que ele liberta é por isso que ele pode fazer milagres porque tudo foi criado por ele ele tem a autoridade do teste tudo passou pelo tempo da mesma maneira quando queriam pagar os impostos ele pescou um peixe e tirou a moeda da boca do peixe e pagou ou seja se nós confiarmos em Deus se nós confiarmos em Deus tudo aquilo que a Bíblia ensina escutem foi testado tudo testado por milhões e milhões de pessoas ao longo de décadas e anos diferentes e séculos diferentes contextos culturais diferentes civilizações diferentes foi tudo testado este evangelho foi pregado em todo o mundo este evangelho foi pregado em todos os reinos em todas as civilizações este evangelho foi pregado a todo tipo de pessoas com todo tipo de índice cultural ou educacional e foi testado e foi aprovado e sempre deu fruto no primeiro século no segundo até o século XXI por isso é digna de toda a nossa confiança confia naquilo que Deus diz porque aquilo que Deus diz já foi testado e aprovado temos que avançar terceiro e último e vou pedir à banda para subir testes simplificam testes trazem autoridade e testes trazem barra falam a verdade testes trazem ou falam a verdade um dia Jesus encontrou-se com uma mulher samaritana lá em João capítulo 4 e pediu-lhe de beber vocês quem conhece a Bíblia conhece esta passagem pediu-lhe de beber depois disse-lhe que se ela bebesse da água que ele tinha nunca mais teria sede e disse vai chamar o teu marido disse-lhe Jesus vai chamar o teu marido e ela disse não tenho marido e Jesus disse pois não não tens marido já tiveste 5 está lá escrito e agora vives com o teu namorado uau ou seja como é que ele sabia estas coisas mas ele falou é verdade não tens marido já tiveste 5 e agora vives com o teu namorado nem casado és como é que ele sabe isto deixa-me dizer uma coisa muitas vezes quando nós lemos a Bíblia é a Bíblia que nos lê a nós é a Bíblia que traz coisas da nossa vida cá para fora que às vezes até são duras às vezes até são difíceis para nós de lidar com elas mas a verdade sempre liberta deixa-me dizer uma coisa até às vezes na igreja já me aconteceu pessoas dizerem pastor de certeza já me aconteceu pessoas que viram para a primeira vez à igreja trazidas por alguém e que foram dizer à pessoa tu fostes contar a minha vida ao pastor aquilo que ele disse vinha a ver comigo tu de certeza que fostes contar a ele e é verdade alguns contam porque nós não estamos a pregar teorias nós não estamos a pregar ideias nós estamos a pregar verdades que foram testadas pelo tempo e a realidade é que independentemente do século onde nós vivemos Deus é Deus o homem é o homem e o diabo é o diabo é igual o que nós passamos com algumas nuances não muda muito então o evangelho quando é pregado porque já foi testado ele fala a verdade a nós e parece que olha alguém foi dizer não foi alguém que foi dizer nada é a verdade é a verdade da palavra de Deus testada e aprovada ter um encontro com Jesus é ter um encontro com a verdade Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida tu não vieste hoje à igreja para ouvir umas verdades ah tens que ouvir umas verdades nós não precisamos de ouvir umas verdades nós precisamos de ter um encontro com a verdade e a verdade é uma pessoa que transforma que liberta em João 8 32 diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará nós precisamos de passar o teste da verdade a verdade vem com o teste o teste mostra a verdade sabes ou não sabes está lá o teste mostra a verdade todos os testes mostram e podem ser duros às vezes às vezes fazemos mudanças grandes na vida quando fazemos análises e a gente vê e o médico diz assim olha meu amigo você tem isto é a verdade como é que está a sua saúde e a gente apanha assim mas é essa verdade que nos leva às vezes a mudar há hábitos de alimentação de dispor vocês entendem porque a verdade tem esse tem esse propósito a verdade não vem para condenar ninguém a verdade vem para a liberdade e nós precisamos de passar o teste da verdade há pessoas que não aguentam a verdade elas querem que se lhes diga o que elas querem ouvir e não necessariamente o que elas precisam de ouvir porque a verdade é um teste e às vezes é um teste duro mas é libertadora e aquilo que separa Jesus de todos os outros líderes religiosos ou personagens da história é que estes eventualmente falavam e ensinavam verdade mas Jesus ele é a verdade a encarnação da verdade testada pelo tempo e por isso libertadora da humanidade porque foi testada em todas as coisas Jesus foi testada em todas as coisas e foi testada a Bíblia diz testada em todas as coisas porque não há verdade sem teste não há verdade sem teste ele foi testado até à morte e o que saiu foi uma verdade libertadora para toda a humanidade não há não há verdade sem teste não fujas nunca da verdade porque se tu foges da verdade estás a fugir da única coisa que te pode libertar nunca fujas da verdade ela pode ser dura mas não fujas dela porque ela é a única coisa que te pode libertar será que tu hoje estás a fugir da única coisa que tem poder para te libertar esta verdade de Jesus que é uma pessoa foi testada em todas as coisas nos últimos três anos da sua vida e passou no teste os testes da nossa vida trazem a verdade a verdade sempre vai permanecer em qualquer teste sempre vai lá ficar aquilo que é a verdade sempre vai lá ficar não fujas disso não fujas dos testes eles podem ser duros mas eles têm a capacidade de simplificar têm a capacidade de te dar autoridade e têm a capacidade de trazer a verdade e de libertar não fujas dos testes talvez estejas a passar por uns abanões valentes na tua vida agora mas isso não veio para te destruir isso é um teste para que aquilo que é passageiro sem significado sem destino acessório caia e aquilo que permaneça é aquilo que realmente é verdadeiro e importante às vezes há testes e provações que vêm à nossa vida que fazem coisas que às vezes nós nem sabemos que temos cá dentro mas que estão lá virem ao de cima e terem que cair às vezes atitudes que nós temos cá dentro e nem temos todos nós temos blind spots temos coisas na nossa vida que nós nem nos apercebemos que temos coisas que às vezes é o teste que mostra e que elas têm que cair para quê? para que a verdade permaneça e para que nós sejamos libertos nós estamos a celebrar o Natal e Jesus não veio Jesus não veio para nos fazer cócegas nos ouvidos Ele é a verdade verdade testada a própria vida de Jesus não foi uma vida cor-de-rosa foi uma vida de testes a Bíblia diz que Jesus era experimentado até nos trabalhos há pessoas diziam Jesus não fazia nada não Ele era experimentado nos trabalhos trabalho carpinteiro era um trabalho duro experimentado nos trabalhos e Ele tinha autoridade hoje nós vivemos num mundo de imagem em que as pessoas reconhecem a autoridade se a imagem é bem feita então basta pôr alguém vender uma imagem e toda a gente uau uau temos aqui alguém o que é que Ele provou onde é que isso foi testado mentalidades de superstars pessoas que produto de marketing e toda a gente mas depois vêm os testes e desaparecem mas não é isso a vida que Ele quer construir em nós nós vivemos num mundo de histerias pessoas vão atrás de coisas fabricadas mas só aquilo que é testado pode ser aprovado e só aquilo que é testado merece a nossa confiança Jesus é famoso em todo o mundo e a nossa função é fazê-lo mais famoso mas Ele não é famoso de marketing Ele é famoso porque tudo aquilo que Ele ensinou tudo aquilo que Ele representa tudo aquilo que Ele é foi testado e foi aprovado em todo o lado vocês querem algo mais atacado do que a igreja e os princípios da palavra de Deus no mundo inteiro conhecem alguma coisa mais atacada? nunca ao longo da história? nunca de várias maneiras de vários formatos de várias tentativas sempre teve sobreteste sempre sempre teve sobreteste os incêndios de Jesus sempre foram testados duvidados gente dizia não, isso não é assim etc, etc essas coisas foram e vieram e o Evangelho continua a ser pregado continua a libertar as pessoas continua a salvar porquê? porque o que tem passado no teste é digno da nossa confiança e a autoridade da tua vida a verdade da tua vida ela vem dos testes que tu passas não fujas deles não faças mudanças de rumo porque passaste um teste porque isso mostra que aquilo que estava lá dentro afinal não era tinha uma imagem se calhar alguma coisa uau fantástico mas não era não era às vezes mais vale não ter nenhuma imagem e ser eu não estou contra a imagem se tiver as duas coisas ótimo mas vocês entendem o que eu estou a dizer isso é que é importante e que neste Natal nós possamos ir à origem das coisas do que é realmente importante porque é que ele veio ele não veio para a gente há pessoas que reduzem o evangelho a ser igreja é estarmos juntos é termos comunhão é termos uma comunidade não, não é ser igreja é mais do que isso é adorar o rei dos reis é ter Jesus no centro da nossa vida é pregar a mensagem do evangelho o resto não é igreja são acessórios é isso que nós queremos fazer nesta época e é isso que nós te queremos apresentar e hoje eu oro para que se tu não conheces a verdade Jesus hoje possas conhecer e vou pedir a todos para ficarmos de pé e enquanto todos estamos de pé eu queria fazer um apelo a todas as pessoas que estão aqui para que hoje possam tomar uma decisão de receber Jesus no vosso coração se tu estás aqui e tu nunca tomaste esta decisão não te fazes embora hoje sem tomares esta decisão de receber Jesus no teu coração e teres um relacionamento com Deus porque Ele é a verdade testada e aprovada e que te pode libertar enquanto todos temos os nossos olhos fechados e não há movimento na sala eu queria fazer um apelo um convite a todas estas pessoas e vou pedir daqui a pouco que levantem uma das mãos como um sinal um sinal para Deus a dizer eu quero Jesus na minha vida e um sinal para eu ver porque como a Bíblia diz eu quero fazer uma oração e gostava aqui do palco e gostava que todas as pessoas que levantarem o braço possam repetir no lugar onde estão a oração que eu vou fazer como confissão do Senhor e o de Jesus Cristo nas nossas vidas e a Bíblia diz se tu confessares com a tua boca e creres no teu coração serás salvo tão simples não é preciso nada de mais simples mas profundo então se tu estás aqui nesta manhã e tu hoje queres ter um relacionamento com Deus verdadeiro receber Jesus no teu coração ou fazer a tua paz com Deus talvez um dia já tenhas tido um relacionamento com Deus mas tens-te afastado dele e hoje queres fazer a tua paz com Deus eu vou pedir agora mesmo se tu és esta pessoa enquanto não há movimento na sala toda a gente de olhos fechados se tu és esta pessoa eu vou pedir agora mesmo no lugar onde tu estás tu levantes o teu braço e eu irei fazer uma oração aqui do palco levanta agora o teu braço eu estou a ver eu estou a ver muito obrigado levanta bem alto eu estou a ver ali em cima também aqui deste lado também também ali mais alguém mais alguém além destas pessoas além destas pessoas mais alguém estou a ver ali também muito obrigado mais alguém repitam comigo esta oração fica com o teu braço no ar e repitam comigo esta oração vou pedir a toda a igreja para se juntar a estas pessoas também nesta oração digam Pai Celestial muito obrigado porque tu me amas perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova eu confesso que Jesus é tudo o que eu preciso e eu quero confiar na tua palavra e viver de acordo com ela e experimentar o propósito que tu tens para a minha vida em nome de Jesus e para a tua glória Amém será que podemos dar um grande aplauso a Jesus nesta manhã amém